Olá, você passa a acompanhar a partir de agora o programa edição extra. Desde já agradecendo a diretoria de comunicação da LESC mais uma vez o convite para estar aqui com colegas discutindo os assuntos que são importantes e que passam na discussão do parlamento. Muitos deles viram leis e todos nós temos que ter esse conhecimento. Por isso a importância desses veículos de comunicação do parlamento catarinense como a própria TVA que você assiste agora. Eu estou nessa edição extra com o Fabiano Rambo, que é da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho, e também com o Denis Luciano, ele que é comentarista da NSC-TV do município de Criciúma. Estou no Sul, estou lá no Oeste, e a gente falando sobre o que acontece na capital, no parlamento, mas como eu falei, repercutindo em toda a sociedade. Olá, Fabiano, que bom a gente de novo aqui conversando. Oi, Maria, tudo bem contigo? Prazer estar com você e também com todos os telespectadores da TV dos Catarinenses, com o Denis. É uma alegria muito grande fazer parte, mais uma vez, dessa bancada, aprender com os colegas e discutir os assuntos que fazem parte do cotidiano dos catarinenses. Um abraço também, Denis. Obrigada pela participação desde já. Oi, Maria Helena. Cumprimentos a você, ao Fabiano, a todos que nos acompanham. Mais uma ótima oportunidade para interagir sobre a nossa Santa Catarina. E falando nessas matérias que ficam em discussão no parlamento e algumas viram lei, vamos começar o nosso programa desta semana falando exatamente de algumas delas, propostas de parlamentares catarinenses e que hoje já são lei, porque foram sancionadas pelo governador Jorginho Melo e passam, então, a vigorar no Estado. Vamos começar falando, então, sobre uma proposta do então deputado estadual, Ismael dos Santos, do PSD, agora foi eleito deputado federal, mas na época que ele era estadual, ele fez uma proposta aqui para alterar a lei da gratuidade nas passagens de ônibus intermunicipais. Eu acho assim, pessoas acima de 60 anos que ganham até o valor de dois salários mínimos, eu quero até a opinião de vocês, mas eu acho que toda e qualquer legislação que venha contemplar pessoas nessa faixa etária é muito importante. A gente sabe que já tem o Estatuto do Idoso, que garante a gratuidade, mas a gente também sabe a dificuldade do idoso em conseguir ser contemplado, né, com uma passagem de ônibus intermunicipal. São poucas vagas e a quantidade de idosos cada vez maior. Eu começo falando com o Denis. Pois é, Maria Helena, sabe que, primeiramente, você cita o deputado Ismael, e o deputado Ismael é um dos vários parlamentares de Santa Catarina agora, como você bem contou, federal, que prova que a atividade legislativa de plenário, a atividade de legislar, ela é uma atividade que efetivamente traz resultados, né, legislar. Há muitos que questionam o papel do legislador, que se distancia daqui a pouco, eventualmente, por estar legislando da sua base política, mas quando o legislar traz resultados como esse, esse é o papel na essência do legislador e ficou aí um bom legado, um bom exemplo. E outra situação, né, nos municípios, creio que no Oeste isso acontece, aqui no Sul é muito frequente, quando se fala de transporte coletivo, por exemplo, se questiona muito o volume das gratuidades, o peso que as gratuidades têm no preço final que é cobrado dos que pagam a passagem. Agora, no transporte intermunicipal, por exemplo, o cálculo é um pouco diferente, e ele permite que essa situação da gratuidade evolua da maneira inteligente como se faz. Qual seja? Uma limitação de assentos por viagem, que é algo mais difícil de estabelecer, obviamente, no transporte urbano, pela sua dinâmica, mas o transporte intermunicipal permite esse porém importante, contemplado na legislação proposta pelo deputado Ismael, que é a limitação de assentos dentro dessa gratuidade por viagem. Agora, reler, fazer uma releitura dessas legislações vez por outra é necessária, porque a realidade do idoso de hoje é diferente da realidade do idoso de 10 anos atrás, e será diferente da realidade do idoso de daqui a 10 anos. Então, essas revisões, no sentido de realmente contemplar quem precisa, levando-se em conta que a condição média do idoso de 2023, ela tecnicamente é superior à condição remuneratória que tinha o idoso de 10 anos atrás, tomando uma teoria média, é necessário rever essas legislações para um equilíbrio entre o benefício coerente para quem efetivamente precisa, e a questão social e a manutenção das empresas, que não podem também andar repletas de gratuidades, porque existe uma conta a ser paga. Então, essa revisão é pontual, necessária, inteligente e condizente com os tempos, viu, Mariana? É, com certeza. E só para a gente deixar mais claro, essa legislação, o que ela visa? Ela visa permitir a essas pessoas, como eu falei, acima dos 60 anos e que ganham até dois salários mínimos, a compra de passagem a bordo, no caso desse preço fracionado. E aí sim, cabe às empresas fazerem todo o registro da frequência dessas pessoas, enfim, para esse benefício. Eu acho que essa questão da idade que o Denis fala, Fabiano, ela é importante para que a gente veja de uma forma bem ampla, macro mesmo, porque são muitas coisas que a gente tem que fazer. E já se fala até de uma alteração nessa faixa etária, porque, como diz o Denis, 60 anos agora não se compara a 60 anos de algum tempo atrás. Não tenho dúvida, viu, Mariana, Denis, se fosse muito pontual, diria até cirúrgico nas suas considerações, porque é exatamente o que eu penso. Essa questão da pirâmide demográfica, ela está, aos poucos, sofrendo alterações no âmbito nacional. O bônus demográfico do Brasil ainda perdurará por cerca de 6 até 10 anos. Depois, nós teremos um país de pessoas com mais idade. Não vou dizer de velhos, porque o conceito de velho também, como bem lembrou Maria Helena, ele vem se alterando e se transformando. A lei da Previdência já vem mostrando também essa própria necessidade. Por outro lado, o Denis toca na questão de renda média do aposentado brasileiro. A grande maioria dos aposentados do Brasil e dos catarinenses é de até um salário mínimo. Lembrando que as famílias, especialmente no interior, elas se dissipam para buscar outras oportunidades em outros locais de Estado. Daí a necessidade desta gratuidade também para proporcionar que pais visitem filhos, os filhos visitem pais, etc., e a importância social que tem esse transporte interurbano. Ressaltar que talvez poderia ser pensado algo no compensatório para estas empresas de viação, porque, queira ou não, é cada vez mais diminuta a quantidade de empresas que fazem esse transporte intermunicipal por via rodoviária. Então, nós temos uma grande discussão, e tu lembraste, Denis, sobre a discussão que acontece sobre as gratuidades, no transporte coletivo, municipal, ainda mais forte, e no interurbano também, porque perdem também, neste sentido, os administradores das rodoviárias, que em muitos municípios, inclusive pequenos municípios, já nem mais existe. A malha rodoviária diminuiu bastante nos últimos anos. Conversava há algum tempo atrás com empresários nesse mesmo setor e comentava das dificuldades que os ônibus são, ao invés de serem maiores, são cada vez menores para fazerem as linhas todas. Mas eu não tenho dúvida da importância social deste projeto. É uma matéria de sensibilidade que demonstra coerência também com a realidade dos aposentados catarinenses e que, ao mesmo tempo, também oferece conforto a esta população. Mas o projeto de lei também foi muito claro e específico, porque ele visa colocar assentos reservados, ele tem uma legislação também que versa sobre a quantidade de vezes que este idoso pode utilizar-se do serviço, e tudo isso mostra que a matéria, no nosso modesto entender, ela foi muito bem construída. Bem construída e, Denis, a gente, claro, está sempre de olho, eu acredito que haja essa tendência a um crescimento cada vez maior de matérias, de novas legislações que contemplem exatamente essas pessoas acima de 60 ou 65 anos, se for o caso da mudança no critério a nível nacional. Porque é o que a gente está vendo nas cidades, as cidades têm que se adaptar a essa realidade que o Fabiano muito bem apontou, de cidades que terão, em breve, muitas até já têm, mais idosos do que jovens, enfim, e crianças. Então, é preciso se adaptar a essa realidade que está chegando. Está aqui, já presente. E vamos lá, vamos por partes. A vida acontece nos municípios, cada qual com a sua realidade. E nós temos uma realidade cada vez mais frequente de municípios médios e pequenos com populações idosas teoricamente maiores, e as populações mais jovens nos centros maiores, onde há mais oportunidades, onde a mão de obra é mais necessária. Enfim, situações naturais inerentes aqui no sul é muito comum que quando a pessoa vai alcançando uma certa idade, já vai conseguindo sair do mercado ativo e passar a ser uma pessoa, a viver merecidamente a sua aposentadoria, vai procurar centros menores, cidades menores e tal, onde viva com mais conforto, mais tranquilidade, e deixa a bronca da cidade grande para os mais jovens que estão aí na batalha do mercado de trabalho. Então, para favorecer até mesmo esse deslocar intermunicipal, onde a vida acontece, entra a importância dessa legislação. E eu estava lendo mais a respeito aqui. Ela, além de contemplar nessa faixa etária e na faixa do ganho de vida, do ganho do sustento, do ganho financeiro dessa pessoa, ela, ao contemplar essa prerrogativa do fracionamento, ela passa a entender também a questão geográfica. A gente sabe que tem idosos que agendam as suas viagens intermunicipais de ônibus até para instâncias razoáveis. Eu outro dia assistia, Marilena, uma reportagem dessas que, de vez em quando, a televisão faz a respeito das viagens mais longas entre estados do Brasil e tal, e era uma reportagem sobre a viagem de ônibus intermunicipal mais extensa do Brasil, que vai lá do sul do Rio Grande do Sul até o Ceará. E aí tinha uma senhorinha no ônibus que havia viajado mais da metade do trecho entre o Rio Grande do Sul e a Bahia, e ela estava usufruindo da gratuidade. Veja só, uma longa viagem. Claro que ela teve que fazer todo um agendamento, contato com as empresas e tal, mas ela usufruiu do benefício atravessando diversos estados. Então, olha a importância social disso. Era uma senhorinha que há muitos anos não via sua família lá na Bahia e conseguiu fazer isso por intermédio de legislações como essa, que não existem, claro, só em Santa Catarina. Isso, é como eu falei, o próprio Estatuto do Idoso já prevê algo nesse sentido. Corajosa, né? Acima de tudo, corajosa. Nós paramos no meio do caminho, né, Denis? Isso, né, viemos também do extremo sul e paramos aqui. Mas vamos a outro projeto que também virou lei. Esse bem mais polêmico, aliás, como é típico da parlamentar. Eu falo da Ana Campagnolo, do PL. Esse projeto que foi sancionado e agora é lei no estado de Santa Catarina, cria a Semana Escolar Estadual de Combate à Violência Institucional contra Criança e Adolescente. Essa semana, então, fica fixada entre os dias 8 e 14 de agosto, né, anualmente. E o que prevê isso? É a orientação às crianças e adolescentes em atividades, palestras, debates, enfim, painéis e outras ações sobre essa questão. Segundo a própria parlamentar coloque, eu vou ler aqui para vocês. Queremos que o espaço escolar seja um espaço de ética, onde as normas estabelecidas sejam respeitadas, com conteúdos livres de ideologias, respeitando o pluralismo de ideias, auxiliando crianças e adolescentes no reconhecimento da sua própria vulnerabilidade diante do professor. E outras questões que, claro, nos remete a fatos já ocorridos recentemente, que deram, então, essa ideia parlamentar de criar essa semana de conscientização. Todo debate é importante, que era a opinião de vocês, Fabiano e Denis, todo debate é importante e que haja essa possibilidade dos contraditórios. Claro que há contrários, como o próprio Sindicato dos Trabalhadores da Educação, o SINTE, mas tudo dentro de uma normalidade. Como é que você vê, Denis? Pois é. Vamos lá. Nós falávamos há pouco de uma pauta como essa aí dos idosos e da gratuidade, que foi o nosso assunto anterior, e citávamos a necessidade de adaptação aos tempos. E quando a gente lida com escola e jovem, isso é mais necessário ainda, porque o jovem é a figura central da atualização técnica que a vida tem hoje, com os dispositivos da internet, com as redes sociais, com as conexões que são mais próximas virtualmente e, por conseguinte, mais distantes fisicamente, e a escola precisa estar integrada a isso. E aí, nesse manancial de informações que o nosso jovem de hoje recebe, que é um peso de informação muito diferente do que aquele da nossa época de juventude, de escola, e isso exige que filtros sejam constituídos. E quem gere algo, quem gere a máquina pública, tem que estar atento a isso. A escola não pode ficar alheia aos novos tempos, mas ela também precisa ser blindada a determinados exageros dos novos tempos, que usam essas ferramentas, por vezes, para criar massas de manobra, por vezes, para ter de versar na cabeça do nosso jovem, por vezes, para abusar da inocência, da juventude, da falta de maturidade dos jovens que vão absorver coisas que amanhã e depois poderão até se arrepender, e da dificuldade que os pais e mães têm hoje de acompanhar essa rotina do jovem. Muitas vezes, a escola tem mais condições de saber a rotina do jovem, o que ele consome, o que ele aprende, o que ele quer, o que ele vê do mundo do que o próprio pai e a mãe. Claro, muitas vezes, por erro do pai e da mãe, mas, enfim, é uma conjuntura social atual que está posta. A família está muito mais necessitada da escola, enquanto esse anteparo de servir ao jovem como um foco, um farol, para que ele não consuma aquilo que não deve consumir. Mas, por outro lado, nós estamos diante de um risco positivo, e aí eu vejo com bons olhos essas modernidades, de nós termos jovens que estejam cada vez mais cedo conscientes do seu espaço cidadão, conscientes da importância de votar, conscientes da importância de se engajar em causas, em questões sociais, em ter bandeiras, ideologias, enfim. Embora exista uma certa visão pessimista de um jovem alienado, mas nós conseguimos ver nesse horizonte um universo positivo de um jovem que busca se informar e ser melhor formado por intermédio dessas conexões. E o que me preocupa, Maria Helena, é que nós tenhamos uma escola analógica para um aluno digital. E não estou falando só em estrutura física, estou falando em linguagem, em formação do seu corpo docente, em postura de sociedade. Então, é preciso que a escola esteja aberta, mas, ao mesmo tempo, não tão aberta, que ela tenha uma linha para que o jovem entenda que existe uma linha na educação e uma linha que ele precisa ser seguidor da mesma para se inserir na sociedade com qualidade. Por isso que esse tipo de debate é tão importante para criar esse norte para a formação dos nossos jovens. Fabiano, deixa eu te ouvir. Quer dizer, queremos jovens orientados, não é? Sem dúvida. Primeiro, claro, Maria, claro. Pegando o gancho do Denis, lamentavelmente, a escola cabe educar. A escola não deveria educar. A educação deveria vir de casa. E a escola caberia ensinar. Então, nós estamos ofertando à escola um poder que ela não quis também. Que poder que ela não quis de educar. Então, hoje, a escola e o professor, muitas vezes, faz papel de pai, de mãe e por aí vai. E o que a deputada provoca, obviamente, que é uma pauta ideológica dela, que faz até um certo sentido, sim, porque eu posso falar como educador do ensino superior, há exageros, e não é exageros só em escola pública, em escolas privadas e no ensino superior também. Mas impor estes limites é um grande desafio, porque a ética profissional, como existe a ética jornalística, ela é fundamental para o exercício de qualquer profissão. e se ao professor cabe ensinar, ele deve ensinar, ser opinativo, dentro dos limites da razoabilidade, sem doutrinação, que é aquilo que o Denis colocou, que chamou de alienação. E é fato, porque se a escola cumpre o papel de ensinar, ensinar significa abrir o campo de percepção sobre o mundo e não fechá-lo sobre um único ponto. Porém, como fazer isto, como fazer isto de maneira eficiente? E qual escola cumprirá também essa legislação que está de fazer essa semana de conscientização para a temática que aqui está colocada, que é a violência institucional? Então, é uma matéria importante, mas que eu creio que, na prática, na prática não terá grandes efeitos. O que a sociedade precisa é agir com relação, e é sociedade mesmo, não é parlamento, é a sociedade agir contra os excessos e exigir das escolas profissionais cada vez mais comprometidos com a educação e menos com as suas próprias pautas ideológicas ou percepções pessoais sobre o mundo. Professor, ele tem que educar, por mais que a família terceirizou esse ensinar, por mais que a família terceirizou a parte da educação também para a escola. E aí que abre o espaço para a ideologia. E aqui uma percepção minha. Eu prefiro que os meus filhos tenham os meus valores do que os valores dos outros. Então eu tenho que estar junto, eu tenho que estar presente para que ele realmente compreenda o mundo a partir daqueles valores que eu considero melhor. Não estou dizendo que estou certo, mas eu acho que essa percepção, se cada um puder levar de alguma forma, de alguma maneira, nós teremos uma escola mais eficiente no ensinar e menos propensa a alienar. É o que eu penso. Perfeito. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a edição extra. É claro, o nosso assunto continua sendo matérias já apreciadas pelo parlamento catarinense que já são leis. E a gente tem que conhecê-las. Já voltamos. Estamos de volta com a edição extra aqui pela TVA, conversando com o Fabiano Rambo, lá do oeste do Estado, e também com o nosso colega Denis Luciano, que é comentarista da NSC TV de Criciúma. o Fabiano, que é da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho. Estamos falando aí sobre as matérias que viraram lei, matérias aprovadas pela Assembleia Legislativa e pelos senhores parlamentares. Agora eu quero conversar com vocês sobre um projeto também já sancionado, que é de autoria do deputado Nilson Berlanda, ele que é do PL. E esse projeto, na verdade, é de 2019. Muda a forma de cobrança do ICMS, que é, sem dúvida alguma, o principal imposto, principal arrecadação do governo de um Estado. Esse texto, ele enquadra a exigência de inscrição estadual independente em cada estabelecimento, no caso da extração de proteção primária. O que que é tudo isso? Resumindo, beneficiar o município onde essa atividade gera o imposto. E a gente, acho que foi o Denis que falou agora há pouco, a vida é no município, as pessoas vivem no município, então nada melhor do que beneficiar o município, Denis. Olha, sabe que essa discussão ela ganhou muito fôlego com esse advento das vendas pela internet, não é? Porque isso gerou uma enorme confusão sobre onde se cobra o imposto, onde se recolhe o imposto para quem vai o imposto. Cartão de crédito também, o uso do cartão, a maquininha. Exato, são movimentações econômicas que somam cada vez mais volumes, massas de recursos e é claro que os municípios começaram a se movimentar, no sentido de repatriar, digamos, esses recursos e a iniciativa do deputado Berlanda ela entra justamente nisso pensando na vocação de muitos municípios. Eu trouxe apenas o recorte das movimentações econômicas, mas aí se a gente traz aqui para a base na movimentação econômica de um município que vamos lá na Serra Catarinense em Urubici se colhe uma das melhores maçãs do Brasil e, aliás, estamos na época da safra da maçã, essa maçã sai da lavoura, sai lá do produtor de Urubici com uma nota fiscal de Urubici e ela vai para outro estado brasileiro, vai para Porto Alegre, vai para Curitiba, assim por diante, para seguir o seu rito de comercialização e chegar lá no cliente final, lá no interior do Paraná, do Rio Grande do Sul, enfim. O imposto, ele precisa chegar também em Urubici, não é? Porque foi lá que ela foi plantada, foi lá que ela foi colhida, é de lá o trabalhador que colheu, é de lá o empreendedor que mantém essa lavoura, esse espaço de plantio, é lá que ele gera recursos, divisas, é de lá que sai o caminhão na estrada de lá com o combustível comprado lá para recolher essa maçã. Então, é necessário que o parlamento se atente a essa questão de municipalizar ainda mais os recursos e nós estamos em tempos em que, e eu acho isso muito positivo dos tempos políticos atuais, nós estamos numa vertente que cada vez mais olha para os municípios e entende que está nos municípios a resolução dos problemas e que está nos municípios a raiz dessa gestão de recursos que deve haver com massas mais volumosas, mais condizentes com uma vida municipal, porque ainda nós temos um regramento econômico e de fatiar impostos muito de cima para baixo, muito de Brasília para os estados e depois para os municípios. Então, creio que esse tipo de legislação, Maria Helena, provoca esse ar mais municipal de chegar efetivamente o retorno do recurso de impostos perto do cidadão pagador dos impostos. Aliás, nós estamos conversando no dia do movimento municipalista brasileiro, estava pensando nisso agora, falando em municípios e como isso é importante, municípios fortes e questões como essas fortalecem, sem dúvida alguma. Você, Fabiano, vem de uma, está numa região e é de uma região com agricultura forte, isso que o Denis exemplificou cabe perfeitamente aí na região, que fica no município que produz, pelo menos a maior fatia. Perfeito, viu, Maria Helena Denis? O deputado Berlanda, ele pontua um aspecto que lá em 2019 estava colocado, inclusive foi uma discussão muito forte, que era a questão da revisão dos percentuais do ICMS, os colegas devem muito bem lembrar de quanto foi difícil a discussão, porque municípios como Itajaí, que são localidades que recebem muita produção, acabaram por perder ICMS, enfim, foi uma discussão bem intensa, uma discussão muito complexa à época. Porém, esse aspecto da produção primária talvez não ficou tão claro. É o que acontece aqui no Oeste, bem lembrado por ti, Maria Helena, dos suínos, das aves, do leite, a cidade aonde que eu estou, não tenho dúvida que é a cidade onde mais se processa leite per capita no Brasil, não tenho dúvida disso. Nós estamos numa das maiores bacias leiteiras do país, que muito em breve tende a ser ainda mais forte. e tudo isso acontece dentro do município. E se não vem ICMS, como é que o prefeito melhora a estrada? Como é que o prefeito vai estimular essa produção na agricultura que é cada vez mais tecnificada? E o agricultor precisa de uma coisa muito básica que vai entrar em vigor logo logo que é a nota fiscal eletrônica para o produtor rural. E aí, se não tiver internet, como é que ele faz? Se não tiver comunicação, como é que ele faz? E tudo isso precisa de dinheiro, tudo isso, precisa de investimento público. E o ICMS, nessa condição, ele tende a contribuir de uma maneira importante para esta arrecadação e faz com que o produto local tenha ainda mais valor para o município. Que o prefeito também possa olhar com mais atenção para esse segmento, que também vai gerar mais retorno para ele. é de fundamental importância a observação do recolhimento do imposto e do retorno do imposto na origem, na origem, não no destinatário final. claro que nós vamos muito em breve enfrentar uma reforma tributária, que eu espero que não seja uma reforma tributária como as anteriores, que aumentou o imposto, e que sim que seja uma constituição tributária de uma maneira que penalize menos o consumo e que seja mais justa também para quem produz e que o Estado possa ser mais eficiente com o que ganha e com o que gasta. Mas isso aí é assunto para outro dia. Com certeza. A questão de ICMS vira e mexe está aqui na nossa pauta também, porque é pauta no Parlamento. Afinal, como eu falei, a maior arrecadação de um Estado tem a ver com o ICMS. Então, tudo que tem a ver com esse imposto é fundamental. É imposto de circulação de mercadorias, como o nome já diz. E outra lei, agora, de autoria é do deputado Volney Weber, ele que é do MDB. Permite aos proprietários de terrenos ou lotes onde ainda não há construção efetiva, que eles possam fazer, então, as calçadas, a construção das calçadas com a devida acessibilidade após, então, o início ou após o término, aliás, melhor dizendo, dessas edificações, da construção dessas edificações, casas, prédios, enfim. O que isso significa? parece algo simples, mas é uma forma de estimular também essa questão do setor, de empreendimentos nesse setor da área da construção, da construção civil. Quer dizer, não criar mais um entrave para futuras construções. Essa foi a interpretação que eu dei. É isso, Denis? O que você viu? É, é isso sim. E vou dizer também, vamos voltar a falar em municípios aqui, essa é uma situação que transpira a municipalidade, porque ela é muito da rua da gente, do bairro da gente, mas a Assembleia Legislativa tem que estar nesse tipo de discussão, porque é preciso criar um ordenamento estadual. Eu sei que o Fabiano está lá numa região e nós aqui também de muitos municípios, pequenos, médios municípios, que são próximos um do outro, você anda aí 100 quilômetros e passa por 4, 5 municípios, e daqui a pouco, nesses 4, 5 municípios, cada um tem um jeito de lidar com essa situação. Eu lembro que há alguns anos um prefeito aqui em Criciúma, ele instituiu, que é o atual, inclusive, que foi e veio, foi e veio o prefeito Clécio Salvaro, ele há alguns anos, primeiro mandato dele, veio com uma proposta que à época foi muito discutida e hoje é um negócio muito básico, de exigir de empreendedores, incorporadoras que vão criar loteamentos, que entregue os loteamentos com toda a infraestrutura básica de arruamento, de calçadas, de postes, de conexão da energia elétrica, do abastecimento de água, da rede de esboto, porque isso não era cobrado. E aí se criaram loteamentos nessa expansão urbana desordenada, estou dando um exemplo local, mas que vale para muitos lugares, que era um negócio desenfreado, sem estrutura, e que depois, com o passar do tempo, quem investia num lote ali fazia um arremedo aqui, uma gambiarra ali, um esticado lá, e se criavam, às vezes, cenários diferentes daqueles de embelezamento de um espaço que tem que ter também esse visual agradável. E isso passa, não só no agradável, mas também no necessário, isso passa por respeito a questões mais simples de mobilidade, que há algum tempo não se dava confiança, cada lugar tinha uma calçada do jeito que bem entendia, mas hoje em dia nós estamos em um regramento social, urbano, que exige um mínimo de padrão para uma calçada que permita um transitar adequado de um idoso, de um cadeirante, e nós temos muitos problemas, temos muito que evoluir nesse sentido, então eu creio que esse tipo de provocação também, além de aquecer um mercado, que é o mercado que lida com isso, incentivar esse mercado, também traz à luz a discussão sobre a mobilidade, sobre o respeito a uma condição mínima para os pedestres e também uma condição urbana adequada para os lugares que vão melhorando os bairros, a qualidade de vida das pessoas, a organização urbana, e creio que é também o papel da Assembleia provocar, dar a LESC para todo o Estado esse tipo de discussão, Mariana. Fabiano, com você. Sem dúvida, porque quando parte da Assembleia, isso cria para os municípios um padrão de legislação, ou pelo menos um norte para a legislação, para que cada município não tenha um tipo de entendimento e depois tenha outro tipo de conversação. O Denis tocou na questão da padronização de calçadas, no regramento para a criação de loteamentos. Inclusive, aqui na minha cidade estamos em fase de revisão do plano diretor, que é um instrumento de ordenamento e parcelamento de solo muito importante que as cidades precisam revisar de 10 em 10 anos. Quando começou a se exigir o plano diretor dos municípios, isso há alguns anos atrás, se gerou uma série de discussões. E aí veio justamente discussões como essa que agora o deputado Weber acaba por provocar. E também surgiram algumas ideias e políticas públicas no sentido de reconhecer aqueles proprietários de terrenos não ocupados ou baldios, como a gente costuma dizer, que possam fazer calçadas com isenção de alguma parcela de IPTU, com alguma coisa nesse sentido também para que esses terrenos fiquem limpos, para que esses espaços sejam, deixem a cidade mais bonita e mais organizada. Então, quando o deputado pensa nesse sentido, ele também estimula a cidade ficar melhor. Por outro lado, também se incentiva o setor da construção de que maneira? Poxa, se eu vou construir num terreno, por que primeiro tem que botar a calçada para depois botar a obra? Então, também tem essa discussão que ela se faz muito pertinente, se é que eu entendi correto também da intenção do parlamentar. Mas é um assunto importantíssimo, que ele venha a trazer qualidade de vida para as pessoas, que venha trazer uma forma de organização urbana melhor e traz conforto também para quem reside nos municípios. Agora, vamos falar de turismo. Estamos aí em Santa Catarina com milhares de turistas e temos algumas leis, algumas deliberações da Assembleia importantes para o setor do turismo. Uma, inclusive, eu nunca tinha ouvido falar, que bom, também estou aprendendo aqui, participando da edição extra. Criação da Rota Turística do Caminho de Piabiru passa por quatro países, vejam só, da América Latina, uma trilha milenar utilizada por indígenas brasileiros, povos andinos e também colonizadores e que se deslocavam do Atlântico ao Pacífico. São quatro mil quilômetros dessa Rota Turística. Interessante, o deputado Fernando Krillen do MDB é que é autor deste projeto de incremento ao turismo. Conhecia, Denis, já tinha ouvido falar nessa Rota? Não conhecia. Não me sinto tão mal. Não me sinto tão mal. Rota Turística do Caminho de Piabiru. Esse projeto, ele visa exatamente preservar a cultura, mas acima de tudo também a história. Olha isso que eu acabei de falar, uma rota importantíssima. No Brasil, peguei dados aí do projeto do parlamentar, passa por São Paulo, Paraná e Santa Catarina, começando por Palhoça, na grande Florianópolis. Então, sabe que nós temos em vários pontos do Estado, creio que o Fabiano pode ter testemunhos a respeito também por lá, porque é uma região muito rica de história. Aqui no Sul, nós temos algumas situações que eram isoladas do ponto de vista turístico e que passaram a ter um outro realce e um outro entrelaçamento, porque começaram a se criar essas políticas de rotas. Os segmentos, o trade turístico, começou a conversar, a dialogar, a convergir para entender o seguinte, uma atração turística que não era vista como tal, mas até porque é aquela história, o que a gente tem perto de casa, a gente não acha que é turístico, por mais bonito diferenciado que seja, só que aí vem alguém de fora, olha e diz, cara, isso aqui é turístico e isso começou a acontecer aqui no Sul. Por exemplo, a gente tem uma atração aqui que no fim de semana do Carnaval, entre o sábado e o domingo de Carnaval, um recorde histórico de turismo foi batido na cidade de Praia Grande, que fica na divisa de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, aqui no extremo sul. Em Praia Grande, começou a se fomentar há poucos anos o turismo por balonismo. tem lá uma série de pessoas que investem em balões desses que voam e eles se uniram e comercializam essa atividade para as pessoas passearem de balão. E só nesse fim de semana que passou o Carnaval, 500 pessoas sobrevoaram Praia Grande de balão. Claro, em diversos balões. Isso foi um negócio fantástico para a região porque são turistas que certamente se encantaram, não tem quem não goste desse tipo de passeio. E aí essa situação, Maria Helena, ela foi estruturada por intermédio da criação de rotas turísticas regionais que integram a atração lá de Praia Grande com a atração do Litoral Sul, da Serra Catarinense, aqui da região de Criciúma, que tem alguns atrativos interessantes também. Por quê? Porque se tem essa visão regional. O exemplo que você traz, que o deputado Fernando traz, é uma visão macro que enquadra Santa Catarina, mas no micro nós também temos muitas atrações e aí estão os colegiados regionais de turismo a fomentar isso e dizer que turismo é uma indústria que não polui e tal. Isso é chover no molhado, todo mundo sabe. O que a gente precisa agora é encarar o turismo como atividade séria, como coisa séria, como uma indústria, como efetivamente é e que, como tal, precisa treinar a mão de obra, precisa vocacionar, precisa ver potenciais, precisa criar legislação, desamarrar a legislação, desonerar de determinados impostos, porque essa área, eu vejo ela com muito bons olhos. Eu imagino daqui a uns 10 anos a gente viver em Santa Catarina, uma explosão econômica associada ao turismo. Viu, Maneliano? e recebendo e valorizando o turismo e o turista sem explorá-lo. Acho que isso é uma boa dica porque a gente tem visto cada coisa aí quando se fala em turismo, né? Todo mundo quer faturar às vezes em pouco tempo o que não fatura o ano inteiro. Realmente, profissionalizar o setor. Essas rotas, Fabiano, são fantásticas. inclusive quem tem o hábito e que bom que todos tenham de acompanhar a programação aqui da TV Legislativa, a TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina por diversas vezes programas importantes que mostram para nós próprios catarinenses essas rotas e belezas fantásticas que tem o nosso Estado. Você falou aí do balonismo, quer dizer, não precisa viajar para o exterior, agora tem ali no sul do Estado. Então, são trabalhos importantes que valorizam e incrementam também o turismo interno, né, Fabiano? Sem dúvida. E Santa Catarina tem um PIB ou do PIB 12% vem do turismo. Olha só, 12% da nossa economia vem do turismo. É um percentual muito grande e importante e nós temos ainda bastante mercado para crescer, nós temos muitas oportunidades. Santa Catarina é um Estado belíssimo, belíssimo e tão pequeno, mas com uma cultura tão grande. Nós aqui no Oeste com um tipo de vocação, o Sul com um tipo de vocação, o Norte com um tipo de vocação, a Serra com um tipo de vocação, o Litoral com um tipo de vocação, olha só que coisa maravilhosa e bonita que nós temos. Eu tive a oportunidade de conhecer várias regiões do Estado e eu gosto muito de aprender com o turismo. Turismo histórico é uma coisa que me fascina muito e Santa Catarina é um campo muito fértil, que confesso que não conhecia ainda essa rota turística de Iperabiru, mas fiquei encantado com essa possibilidade pela história milenar que aí traz. Então, quando você une forças e percebe que você consegue criar clusters de desenvolvimento turístico, isso acaba favorecendo que o Estado se torne uma potência, uma referência. Eu gosto de citar o vizinho município do Rio Grande do Sul. Todo mundo, de alguma maneira, desejou conhecer ou conheceu a Serra Gaúcha. E o que tem lá? Qual é o segredo da Serra Gaúcha? Se pegou e se juntou os interesses de várias pessoas e se criaram rotas. É o que Santa Catarina agora está reproduzindo. E aqui no Oeste, que era um lugar mais complicado de juntar esse tipo de oportunidade, também começa a surgir. E é muito legal porque aqui as belezas naturais começam a ser exploradas. Nós temos vários pontos aqui, as margens do Rio Uruguai e as margens do Rio Chapecó, por exemplo, que começam a ser exploradas. Outras questões, por exemplo, de investimentos em águas termais. E tudo isso faz parte de um ciclo de turismo de águas, que é aqui o chamado Vale das Águas. O que é isso? É importante. É assim que Santa Catarina desenvolve. Com certeza. Só para complementar, a informação. Essa rota turística do caminho do Peaberu passa por municípios em Santa Catarina, Araquari, Balneário Barra do Sul, Barra Velha, Campo Alegre, Florianópolis, Garuva, Itapuá, Jaraguá do Sul, Joinville, Laguna, Palhoça, Rio Negrinho, São Bento do Sul e São Francisco do Sul. Hoje foi uma aula para nós três, porque eu também não conhecia. Legal. Aprendemos mais essa. Você falou em Serra, Gramado, não tem um pé de cacau e o que tem de chocolate, juntou os interesses. E Painel, que tem pinhão, gente do céu, e que pinhão maravilhoso, na Serra de Santa Catarina. Nós vamos fazer um intervalo, depois a gente volta falando disso. O Edição Esta está de volta, como eu falei no bloco anterior, vamos falar agora de Painel na Serra Catarinense. Agora, capital catarinense do pinhão. Sabe o pinhão? Que vem da pinha, que vem da Araucária. Tem até uma festa regional lá na Serra Catarinense, a famosa festa do pinhão, festa nacional. É uma delícia. Aliás, onde tem Araucária, que cenários também maravilhosos. Nós que falávamos de turismo. Clima, solo, em Painel, são ideais para esse cultivo, para manter as Araucárias já existentes. essa árvore que dá a pinha. Produção anual de painel, 2.750 toneladas desta chamada, que é uma semente, que é o pinhão. E o deputado que fez esta lei, criou então a capital catarinense do pinhão, deu esse título a painel, é o deputado serrano Márcio Machado, que é do PL. Falar de painel, eu sou suspeito de falar daquela região. Primeiro que aqui, onde nós estamos, eu vou ser bem bairrista agora, nós temos uma localização tão privilegiada aqui na região de Criciúma, que a gente está aqui a 20 minutos do mar, a gente está a 30 minutos da Serra do Rio do Rastro, e se, claro, andar mais um pouquinho, eu vou chegar em painel. Então, eu estou a uma hora e pouco aqui de painel, por exemplo, quem está aqui em Criciúma. E a gente consegue ir num espaço aqui de duas horas de viagem sul e norte, estar do litoral até a Serra, vendo esses cenários todos. E o deputado Márcio, mais do que cumprimentá-lo, ele tinha essa obrigação e ele cumpriu essa obrigação, já que a Serra, ela sofre de um problema de representação, por ser uma região não tão povoada e essas questões dos votos migrarem, a Serra nunca teve bancadas numerosas. Então, quando tem deputados, precisa aproveitar-se disso para as suas pautas e era o caso. Demorou para que painel tivesse esse título e mais cedo o Fabiano falou de uma característica lá da sua região a respeito do leite per capita e eu diria que não tem lugar no mundo que tenha tanta pinha e tanto pinhão per capita quanto painel, então mais do que justo isso, porque painel é uma cidade muito pequena, se você chegar lá, característica da cidade serrana, são duas, três ruas um pouquinho mais habitadas ali e o resto descampados enormes, com zonas rurais muito semelhantes, com aqueles planaltos, com aquele frio todo, com aquela característica do frio e são regiões que sofrem com escassez de recursos, porque dependem muito do campo, da lavoura, do clima, das nuances do clima, painel sofreu muito no inverno passado com temporais de granizo que trouxeram duros prejuízos para suas safras, então toda e qualquer situação que venha a beneficiar turismo naquela região, e eu sou um que incentivo, faça turismo na Serra Catarinense, porque vale a pena, são cenários deslumbrantes, é de uma simplicidade, é de uma singeleza que faz a diferença, é justamente a simplicidade da natureza, sem grandes arroubos de arquiteturas, não é? Com tudo muito simples que se faz um turismo muito raiz na região de painel, então esse título, Maria Helena, faz justiça a um lugar que merece e também colabora para fomentar uma região que precisa alavancar o turismo enquanto uma indústria para diversificar a sua economia. Tenho saudade dos tempos da Serra, um pinhãozinho na chapa com esse frio que você falou aí, no fogão, a lenha, que delícia, e tem pinhão aí também na região oeste, mas não há dúvida que painel ganha longe. Se a gente quiser comer pinhão, nós temos que esperar vir de painel, tá, Maria? Olha só. O nome da cidade que eu moro chama-se pinhãozinho. Pois é. Pinhãozinho é um pinhal pequeno, só que tem um pequeno problema, todos os pinheiros ou pinheirais foram derrubados. Nós não, a cidade não tem mais plantações de pinheiros. Então, a importância de reconhecer esta semente e que é muito gostosa, inclusive, mas a questão ambiental que nós estamos preservando. Que esse pinheiro araucário, além de ser muito bonito, é uma árvore que leva muitos anos para poder produzir o pinhão. Então, nós estamos preservando o meio ambiente, preservando a nossa nossa história também, para que nós não tenhamos um pinhalzinho sem pinheiro. E o que é muito sério, o que é muito sério é triste. É triste porque o nome da nossa cidade que vem desse pinheiro araucária não tem mais. Então, preservar o meio ambiente é uma questão que também é muito importante e usufruir das belezas desse meio ambiente de maneira sustentável, como é o turismo, é ainda melhor. edição essa a gente só aprende, eu também não sabia que pinhalzinho não tinha mais pinhão, pinheiros, olha só, triste, realmente, muito triste. E parabéns, painel, parabéns ao deputado Marços Machado pela iniciativa e por certo, em breve, também nas programações aí da TVA, você vai conhecer de perto o painel e ver que maravilha, essas maravilhas que nós estamos testemunhando aqui, em termos de paisagens e de saborear um bom pinhão da Serra Catarinense do município de Painel. Vamos falar agora de mudanças no parlamento? Vamos em mudanças também no governo do Estado de Santa Catarina. É que o deputado Jerry Comper do MDB aceitou o convite do governador Jorginho Mello que é do PL e vai mesmo, já tomou posse nessa semana, ser o secretário de Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina. O deputado aí que foi reeleito pelo segundo mandato. Um desafio e tanto, Denis, a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade com tantos danos aí nas rodovias estaduais em razão das enchentes, das chuvas fortes, até mesmo por questões de manutenção, promessas de governos anteriores, um grande desafio. Pega aí o deputado Jerry Comper agora secretário de Estado. Vamos lembrar que o deputado Jerry, agora secretário, ele já tem uma rodagem política substancial, não é? Ele é um herdeiro político do saudoso deputado Aldo Schneider, com quem trabalhou por muito tempo e ali constituiu uma gama de conhecimentos importantes, tanto no legislativo quanto no executivo, nessa relação próxima com o executivo em tempos em que o deputado Aldo, por exemplo, ele era muito próximo do executivo nos governos do Luiz Henrique, enfim, e ali o deputado, hoje deputado, agora secretário Jerry Comper, que erudou esse capital político do saudoso deputado Aldo, tanto que ele concorreu na outra vez como Jerry do Aldo, agora na última já mais conhecido em nível estadual foi o Jerry Comper e assim garantiu a sua expressiva votação. E eu vou além, Maria Helena, eu sou contra aquela visão sectária que alguns têm que dizem o seguinte, deputado não pode ser secretário de Estado. Pode, pode, se ele tiver condição, se ele tiver ambiente político que é necessário, se ele tiver conhecimento de administração, de gestão de pessoas, de gestão de áreas, estamos falando de uma área extremamente sensível, estratégica, como a infraestrutura, e outra, se essa participação que tem conjuntura política, mas também técnica, na medida em que é preciso apresentar uma credencial, não pode ser um neófito para comandar uma área como a infraestrutura e o deputado Jerry não o é, ele é alguém que tem esse preparo, que tem esse conhecimento, essa vivência de Estado, rodagem de Estado, de estradas, de cidades, de relações municipalistas, enfim, ele tem essas credenciais, eu creio que isso fomenta essa relação executiva-legislativa que, no fim das contas, é positiva para o Estado, colabora com a governabilidade, porque é aquela velha história, passou a eleição, o candidato a governador do partido do Jerry Compre foi outro, não foi o Jorginho Melo, passou a eleição, a eleição passou, a eleição resolve-se por si própria, depois é preciso administrar um Estado, e a ida do deputado Jerry para o secretariado abriu uma cadeira na Assembleia para Porto Belo, para o ex-prefeito Emerson Stein, do MDB, acho que é importante, é uma região que precisa ter representação, e tem agora com o deputado Emerson, então, creio que isso traz uma sucessão de boas notícias, uma pessoa preparada para a infraestrutura, numa área extremamente delicada, que precisa ter uma visão muito próxima, muito municipalista agora, e creio que o deputado Jerry traz essa inspiração, e também colabora para esse rodízio no parlamento com o seu suplente que ganha a oportunidade, Manila. É, o suplente, como você falou, Emerson Stein, que é aí ajudar a região da Costa Esmeralda, como você também falou, Denis, uma região importante que merece a sua representação. Fabiano, eu falei do desafio das rodovias estaduais, mas a gente não pode esquecer do papel que tem o Estado também em exigir do governo federal o que precisa Santa Catarina investir na sua infraestrutura rodoviária, com tantas rodovias aí necessitando desses investimentos. Então, o GR Compra também assume esse papel de, junto ao governador do Estado Jorginho Melo, buscar isso que Santa Catarina precisa para o nosso transporte rodoviário. Não tenha dúvida, viu, Maria Helena, porque Santa Catarina carece de infraestrutura rodoviária. A 282 que corta Santa Catarina de leste a oeste precisa urgentemente de manutenção. agora nós estamos num momento diria sabático quando o governo do Estado também pede revisão de contratos de algumas rodovias que estão com as suas obras até mesmo autorizadas, licitadas, com ordens de serviço, como aqui aconteceu na região. Então, a região está um pouco desconfortável com o governador neste sentido, mas ainda assim dá um crédito ao governador no sentido de que ele vai fazer a obra. e aí vai caber sim ao Jerry Comper, que como bem lembrou o Denis, é bem relacionado com o parlamento, da mesma forma também tem a credibilidade junto ao governo do Estado para fazer essa ponte com a sociedade. E, claro, vai ter que fazer pontos com o governo federal. Jorginho Melo do PL, do ex-presidente Bolsonaro, e automaticamente se concentra na oposição ao governo federal, capitaneado pelo Luiz Inácio Lula da Silva. Vai caber a ele muitas vezes fazer esse meio de campo e buscar recursos e intermediar ações para que o catarinense venha a receber a atenção que merece, 470, 282, pontos da 101, BR-163, todas essas são algumas que vêm no pacote de necessidades urgentíssimas. Além, é claro, das estaduais que carecem de uma atenção muito importante e aqui eu vou citar a SC-160 no trajeto Pinhalzinho-Campoerê que está muito ruim, muito ruim mesmo, que inclusive o próprio governo do Estado havia licitado e entregue a ordem de serviço para fazer a pista em pavimento rígido, ou seja, concretar e que agora não vai por hora acontecer até segundo a ordem. Mas é uma dificuldade que quem assume essa secretaria vai ter bastante pressão, muita pressão. Pressão e vai ter que ter muito trabalho, muitos compromissos assumidos, questões importantes a serem resolvidas. Agora, isso que você falou eu acho importante, está na hora de parar e estabelecer prioridades porque não adianta que ninguém vai conseguir humanamente impossível atacar todas as rodovias de imediato. É preciso sim priorizar quais são mais necessárias para o escoamento da produção, para o desenvolvimento do Estado, estabelecer então essas prioridades, ligações importantíssimas entre municípios que estão aí a depender de uma ação mais forte do Estado. Obrigada, Dênis, obrigada, Fabiano, pela participação. Chegamos ao final desta edição essa, que bom contar mais uma vez com vocês e acima de tudo obrigado a você que nos acompanha e por aqui fica sabendo muito mais o que acontece no parlamento catarinense que reflete nas nossas vidas. Eu não canso de dizer isso porque é isso que acontece. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto